Olha aí a altura que ficou o nosso forno hoje, ó Ficou aí na faixa de uns 60, 70 por aí de altura E é muito tijolo, era para ter ficado um pouco mais alto, mas faltou tijolo aí até eles trazem, enrolou um pouco Mas essa camisa aí com 2,20 de altura, ela vai na faixa aí de uns 6 mil tijolinhos Porque é tijolo dobrado, ela dá uns 13, quase 14 metros aí a roda dela toda, né É muito tijolo, muito, muito tijolo mesmo Mas até que rendeu hoje, rendeu bastante Amanhã a gente vai deixar ele da altura aí desse gabarito da porta Porque não tem a soleira que põe em cima aí para receber a copa Aí a gente vai fazendo ali para frente, já até comecei a marcar aqui, a terra está muito dura Pensa numa terra dura, tá, essa daqui, ó, muito socada Aqui passavam os caminhões de lenha para poder colocar essa lenha no estoque aí, ó Então a terra está dura demais Aí o índio falou muito duro demais essa terra Muito duro demais, doeu tudo o braço do índio Aí nós estamos jogando uma água para amolecer mais, olha lá, ó O índio, muito duro essa terra É isso aí, pessoal De acordo com o que eu for fazendo aqui, eu vou mostrando para vocês aí a guerra Tchau 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 Tchau